Ok, gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje não é um vlog muito feliz, mas também não é tão triste. Bom, gente, eu vou acabar o canal, sim, mas não fique triste porque agora eu vou ter um canal novo e vai ser muito melhor pra vocês, tá, gente? Gente, o nome do meu canal eu ainda não sei. Esse vai ser o penúltimo, porque o último mesmo eu vou me despedir de vocês. Essas coisas, então o vídeo vai ser bem rapidinho e, tipo, eu vou fazer minha conta nova e é isso, gente. Até o próximo vídeo que talvez vou sair hoje mesmo ou amanhã. Tchau!